Música Logo eu estou feliz Com você perto de mim Logo eu estou feliz Com você perto de mim Logo eu estou feliz Com você perto de mim Logo parque de arena do Raquel Eu não aceito o que você me fez Já que é fácil Acabou de pé Olho no olho Para o sol acelerar É o nosso espírito Que vai ao meu lado Logo eu estou feliz Com você perto de mim Logo eu estou feliz Com você perto de mim Logo eu estou feliz Com você perto de mim E aí Olha o sol É que vai ao meu lado E aí Vamos lá Não vai a rir no mar Na Vem lá Já Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá E aí Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Música 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 Música